3, 2, 1... Olá pessoal do YouTube, o meu nome é Pedro Valcarcel e este é mais um dos vídeos onde eu explico as configurações da GoPro. Nomeadamente até as opções que vocês têm aqui nos menus. E desta feita vou-vos falar sobre uma opção que por vezes as pessoas não compreendem muito bem, que é a OSD. OSD significa On Screen Display e vamos ver o que é que no fundo esta opção faz. Vocês podem colocar OSD On ou Off, portanto é as duas únicas hipóteses que vocês têm e vamos ver qual é a diferença entre uma e outra. Bom, digo-vos já que para quem não tem o LCD Backpack, a OSD, por vezes, para certas pessoas que não têm LCD Backpack, a OSD pode ser um pouco um mistério. Porque aparentemente não faz nada. Esteja ela On, esteja ela Off, não faz nada. E de facto não faz, porque a opção OSD não influencia nada que tenha a ver aqui com o ecrã pequenino da GoPro, o ecrã convencional. Ela apenas influencia o LCD Backpack. Mas vamos ver então mais em pormenor. Portanto, antes de mais, vamos à opção em si. Vocês entram aqui nas definições. Vão até ao Setup. Está. Um bocadinho mais para a frente. Cá está ela. OSD. Ela está em On neste momento. Vocês podem pôr em Off, se entenderem. Bom, para já não vou colocar em Off. Vou deixá-la estar em On. Isto só para vos mostrar onde ela se encontra. E agora vou virar o ecrã. Ora bem, o ecrã, a GoPro. Para vocês verem então o LCD Backpack. E no LCD Backpack, vocês têm aqui uma série de informações que podem ver aqui no ecrã. Tem, nomeadamente, o modo em que ela se encontra, a resolução que está configurada, tem o estado do wireless, tem aqui o nível de bateria e os tempos ainda disponíveis e tudo isso. Portanto, uma série de informações. Além disso, vocês podem premir aqui este, ou tocar aqui naquele iconozinho, e depois vir aqui assim aos menus, ok? E, portanto, fazerem aqui o que entenderem nas definições. Muito bem. Se vocês, agora, virem aqui e colocarem o OSD em Off. Vou colocar em Off. Vou voltar ao menu, à máquina inicial. E agora, se eu virar, tudo o que estava aqui, em termos de informação, desapareceu. Vocês agora tocam o ecrã e, claro, não acontece nada porque, por exemplo, aqui onde estava o ícone que dava acesso às definições, ele já não se encontra. E, portanto, quer dizer, nada acontece. Isto dá a sensação, então, que o ecrã está trancado. E, na verdade, vocês até, se concluírem isso, não estão longe da verdade. Isto é uma forma de trancar o LCD Backpack, para evitar até toques acidentais. Mas, também, vos devo dizer o seguinte, ele não está totalmente trancado, ok? Dou-vos um exemplo. Aliás, vou-vos dar até dois exemplos, para vocês terem noção. Mas vamos aqui a este, ao primeiro. Se eu tocar quatro vezes no LCD, ele vai para o modo de vídeos, ok? O modo, no fundo, playback de vídeos, ok? Portanto, não está totalmente trancado. Mas, estão a ver o que é? Tocar quatro vezes no ecrã já não é, propriamente, um toque acidental, ok? Muito bem. Se eu, aqui, carregar no botão Play, ele volta para o ecrã. Portanto, ok? O ecrã onde está a captar imagem, ao fim e ao cabo de gravação. Mas, sem as informações. Muito bem. Outro exemplo que vos vou dar, para verem que o ecrã não está totalmente trancado. Se vocês forem carregando aqui, se eu carregar aqui, chegar aqui ao ícone Definições, vejam que está aqui o ícone Definições. Vamos ver. Vou novamente, estou novamente no ecrã, portanto, filme. Aqui não está nada. E eu, agora, vou-vos fazer o mesmo. Vou carregar aqui no botão On-Off, quatro vezes, para ele ir até às definições. Mas, estando o LCD Backpack virado para vocês, para verem o que é que acontece. Basicamente, já a seguir, ele vai para o modo fotografia. Embora vocês não vejam isso aqui, porque, como não tenho nenhuma informação que vos diga em que modo é que está, vocês, quer dizer, sabem que estão no modo fotografia, porque poderão ver aqui por este ecrã pequenino. Ou então, porque, por exemplo, o modo fotografia não tem estas duas barrinhas aqui, neste caso, não é? As duas barrinhas, uma em cima ou outra em baixo, que existe aqui no 1080. Mas, de qualquer das maneiras, enfim, vocês podem sempre... Esta é a forma mais expedita para vocês verem em que modo é que se encontram. Desde já peço desculpa, porque há ali um fulano qualquer que está a apitar. Estou a ser dia de eleições e parece que andei tudo muito acelerado. Estou tudo na ânsia de votar. De exercer o seu direito de voto. Ora bem, então é assim. Eu vou, então, virar. Vou carregar aqui quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. À quarta vez, aparecem as definições. O ícone que vos leva ao menu definições. Se agora vocês aqui tocarem, isto leva-vos ao menu convencional. E agora, a partir daqui, já podem fazer o que quiserem neste menu. Set up. OSD on off. Escolhem o on. E as coisas já ficam regularizadas. Como veem, já têm toda a informação no ecrã. Portanto, isto para verem que, de facto, o LCD Backpack não está totalmente trancado. Certo? Ainda assim, enfim, está, digamos, está trancado o suficiente para que não haja toques acidentais que possam alterar configurações de forma inadvertida. E pronto, basicamente é isto que faz o OSD. Espero, então, que tenha sido útil e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri